Já se me tem o rei, pra ninguém me responde. A herdade do Esporão, que mantém os seus limites geográficos inalterados há mais de 700 anos, situa-se em pleno coração do Alentejo, em Regengos de Monsarás. Nesta paisagem imensa e dourada, feita de planícies ondulantes, os campos com searas ou vestidos com oliveiras e árvores de fruto alternam com vinhas das melhores castas, que se estendem pelos 450 hectares da herdade do Esporão, pelos 150 hectares de vinha na herdade dos Perdigões e pelos 11 hectares de vinha na Quinta do Machuguinho. Neste ambiente singular, com um clima e geologia de exceção, onde o sol repousa embalado pela brisa amena do oceano, nascem inspiradas colheitas que a sabedoria e o tempo transformam em vinhos e azeites. Quando olhamos para Regengos e comparamos com as outras sub-regiões do Alentejo, quando comparamos com Porto Alegre ou com o Beja ou com o Redondo, eu acho que se calhar é uma paisagem aqui em Regengos mais clássica, a ideia quase mais romântica que as pessoas às vezes têm no Alentejo. É um sítio que eu acho que tem alguma planura, mas já tem uma ondulação e já tem uma quantidade de água que permita que haja verde e que haja vida. Portanto, é uma zona que eu gosto muito e quando chegamos à Herdade dos Pró, eu acho que a Herdade dos Pró tem um pouco disso tudo. Claramente, porque isto era, em termos concretos de aproveitamento, um daqueles muitos casos de ausência dos proprietários e da falta de interesse e de projetos para esta zona do país. A Herdade do Esporão tem um papel histórico muito importante para a região do Alentejo e para esta região de Regengos de Moçarás em particular, porque trata-se de uma Herdade que tem os limites definidos da Idade Média desde o século XIII. E, nesse sentido, é uma Herdade que tem uma especificidade de ser defesa, que é uma designação na Idade Média, que no fundo eram grandes herdades que ficavam nas zonas limítrofes dos concelhos. Acerca do Esporão, cujas escavações arqueológicas indicam uma ocupação pré-histórica, é constituída por três monumentos com mais de 500 anos. A Torre do Esporão, o Arco do Esporão e a Irmida de Nossa Senhora dos Remédios. A Torre do Esporão, edificada entre 1457 e 1490, simboliza a defesa do património e é uma das torres mais importantes da passagem da Idade Média para a Idade Moderna em Portugal. A Torre do Esporão e a Irmida de Nossa Senhora dos Remédios A Torre do Esporão e a Irmida de Nossa Senhora dos Remédios A Torre do Esporão e a Irmida de Nossa Senhora dos Remédios A Torre do Esporão e a Irmida de Nossa Senhora dos Remédios